Pessoal, Rafael Salerno fez um pedido, agora que eu vi, acho que está certíssimo, vou aproveitar para fazer esse vídeo, enquanto nós ainda estamos voltando para o Brasil. Rafael, da rede Aqui Tem Javali, ele que está comercializando os nossos produtos da marca Caçador pelo site dele, pelo blog Brasília Hunters, que tem tido muito sucesso, muito resultado nas vendas, e ele pediu para fazer um vídeo justificando, porque às vezes, nesse final de ano, nós tivemos alguns problemas, né? Por meu casamento, depois por minha lua de mel, então eu tive alguns atrasos, algumas dificuldades, a gente não estava com esse esquema de logística muito bem definido, nós estamos começando, não estava com os fornecedores dos produtos muito organizados, eu acho que é assim mesmo, o começo, talvez a gente tenha se precipitado, e por isso eu estou aqui para dar meu pedido de desculpas em meu nome, em nome do Rafael, se alguém se sentiu de alguma forma lesado ou prejudicado pelo atraso da entrega, ou não ficou satisfeito com a qualidade do produto, pode entrar em contato comigo, se tem uma coisa que a gente é muito honesto, muito correto com tudo que a gente faz, tem todos os meus contatos aí, telefone, Instagram, WhatsApp, Facebook, entra em contato comigo de alguma forma ou de outra, a gente vai dar um jeito para poder resolver do melhor jeito que todo mundo fique satisfeito. E meu, muito obrigado para todas as pessoas que compraram, muita gente já deu um feedback muito positivo, que ficou muito satisfeito com os produtos, a gente tem mandado chaveiro, adesivo de brinde junto, quando alguém compra um boné, uma camiseta, nós estamos mais entusiasmados com a marca do Cansador, estamos muito satisfeitos com a parceria do Rafael, com os resultados das vendas, com a aceitação do público, tenho certeza que esse ano nós vamos conseguir produzir produtos cada vez com mais qualidade, e com o menor custo para que todo mundo esteja usando aí, tenha orgulho de usar a marca do Cansador, tenha orgulho de se mostrar como caçador pelo Brasil afora, não só no dia a dia da caçada, mas na cidade, né, está sempre mostrando um pouquinho da nossa marca e do orgulho que todo mundo tem de ser caçador. Então, minhas sinceras desculpas, e pode ficar tranquilo, qualquer um que se sentiu prejudicado entra em contato, que nós vamos resolver, e meu muito obrigado, quem ainda não enviou foto para a gente, manda foto com os produtos do caçador, que nós vamos postar no nosso Instagram, no nosso Facebook. Valeu, pessoal, continua comprando, que nós vamos desenvolver cada vez mais produtos. Um abraço!